Está escrito, vamos para a votação. Está escrito, então fale. Na segunda etapa. É a segunda etapa, só está escrito você até agora. Bom, bom dia a todos. Eu tenho uma plateia seleta de tecnólogos aí, Guaraci, meu amigo, o Infugiu Memória, Ifraim, assessor do presidente do CREA, meu colega do CREA Paraná e todos os demais. É dizer que a política que o Guaraci colocou, eu e o Guaraci somos amigos mesmo. A gente diverge das posições, mas somos amigos. Mas eu quero discordar dele aqui publicamente. Dizer que a profissão não tem espaço para debater, eles estão no quarto congresso junto com os congressos. São quatro anos seguidas que eles têm três dias organizados pelo COFEA, porque cobrados pela concessão civil, pela engenharia civil, Marcos Tulli falou que era uma decisão do sexto CNP e ele ia manter isso até o último, que é hoje. Eles têm seis. Alguma profissão aqui foi convidada para discutir o espaço de cada um? Não. Ninguém foi. Então, dizer que está marginalizado, eu não posso concordar com isso. dizer que é uma profissão do século XXI, como soltaram o boletim aí hoje, ou ontem, e eu sou profissão de que século? Sou passado. Então, eu sou passado. Eu não posso admitir ser passado. Discutir que o tecnólogo não quer espaço do engenheiro, aí fazem um... é só ler. É só ler o que o MEC está soltando. Lê lá no catálogo nacional do curso. Tem lá, tecnólogo em produção de grãos. Pergunto para o agrônomo o que é produção de grãos. É quase tudo dentro da arquitetura. Da agronomia. Pega o tecnólogo em estradas. Pergunto para o primeiro emissor o que é tecnólogo em estradas. Pega o tecnólogo de edifícios. Daí chegou lá lá. O que é tecnólogo de edifícios? É uma... Eu pergunto para a plateia. É uma coisa pontual ou é uma coisa complexa, muito difícil? É uma coisa. Então, o que está se anunciando aí... É tudo isso. O que nós precisamos é parar isso, porque não é a esfera de discussão deles. Eles não são discriminados. Eles participam do sistema pela resolução 413. Se a 413 não é o que eles querem, lutem dentro do sistema para mudar a resolução. Ok. Obrigado, Nadal. Mais alguma inscrição? Lucidáua. E... A plateia, a vida legal deve estar... Suficientemente...